Olá pessoal, tudo bem com vocês? No último Tarampos Responde nós falamos sobre a ferição de impedância e quem assistiu esse vídeo sabe que o multímetro não é a ferramenta adequada para se fazer a ferição de impedância. Por quê? Porque o multímetro utiliza corrente contínua para poder determinar aí a resistência elétrica do determinado condutor, como é o caso da bobina de um alto-falante, de um driver ou de um super tweeter. Então se você usar um multímetro, no máximo que você vai identificar é a resistência elétrica daquela bobina. Ou daquele determinado condutor. Se você utilizar um multímetro como esse aqui também, pessoal, um multímetro analógico, diferente desse aqui que é digital, você vai ter o mesmo resultado, porque os dois têm o mesmo princípio de funcionamento. Para o fabricante do alto-falante fazer a ferição da impedância, ele traça uma curva. E para isso ele utiliza um equipamento específico, composto por um hardware e um software. Existem alguns equipamentos aí no mercado, comuns aí, que até vocês podem ter acesso a esse tipo de equipamento. Eu posso até dizer o nome para vocês, desses equipamentos que podem traçar a curva de impedância de um alto-falante, que é o LMS, até mesmo o DATS. Se vocês pesquisarem aí na internet, vão encontrar algo relacionado a isso. Bom, mas hoje eu quero falar sobre algumas dúvidas que surgiram aí nos comentários do último Tarampis Responde. E uma delas foi se capacitor elimina a impedância de driver tweeter. Eu já vou responder para vocês que não, tá? Mas já já vocês vão entender o porquê. Primeiramente, eu vou falar para vocês para que serve um capacitor aqui ligado em série com o driver ou ligado em série com o Super Tweeter. O capacitor nada mais é que um filtro passivo, tá? Ele vai fazer um corte de frequência HPF, tá? Deixando passar as frequências acima do ponto de corte. Porém, o capacitor é um filtro menos 6 dB por oitava. Então, cuidado! Quando você for usar um capacitor, verifique se o fabricante do seu driver do Super Tweeter recomenda o uso desse tipo de filtro menos 6 dB. Porque a maioria dos manuais de driver Super Tweeter pede um crossover ativo ou um crossover passivo com atenuação de pelo menos 12 dB por oitava. Até essa questão de atenuação, nós podemos preparar um novo vídeo falando sobre isso, explicando melhor como funciona. Mas de início, eu vou mostrar para vocês o que seria um crossover ativo e um passivo, tá? Como sabemos, o capacitor é um tipo de filtro passivo, tá? E um crossover passivo seria isso aqui, ó. Bem parecido com isso. Onde nós temos um indutor, temos capacitor, temos resistor. Não é simplesmente o capacitor. Para fazer um corte menos 12 dB por oitava, que é o caso desse tipo de crossover aqui, ele usa mais componentes. Não é somente o capacitor. Quando eu falo de um crossover ativo, eu estou falando de um crossover como o nosso CRX4. Como ele funciona? Eu mando o sinal de áudio do player para ele, ele faz o corte de frequência e manda para o amplificador. Então ele atua na entrada de áudio do amplificador e não na saída, como é o caso do nosso crossover passivo. Ativo na entrada, passivo na saída. Bom, vamos dar sequência aqui agora para mostrar para vocês o porquê que o capacitor não elimina a impedância. Muita gente tenta, com o capacitor ligado em série, pegar um multímetro aqui e aferir a resistência elétrica da bobina do driver. Quando eu faço isso, o multímetro digital, por exemplo, ele vai me mostrar um número maluco ali. Ele não vai me dar um número preciso. Por que ele faz isso? Porque o multímetro, como nós dissemos no início do vídeo, para ele fazer a ferição da resistência elétrica de um condutor, ele aplica uma corrente contínua. E o capacitor, ele elimina essa corrente contínua. Então eu não consigo encontrar o valor correto. Mas a impedância continua aqui. O driver não perdeu a impedância por causa disso. Não foi eliminada a impedância. Se eu pegar, por exemplo, se eu for medir a resistência elétrica, não é a impedância, com o multímetro, após o capacitor, ela continua aqui. Assim como a impedância, que é o conjunto de fatores aí levados em consideração. Tanto a resistência elétrica, a resistência mecânica e a resistência magnética. No Twitter é a mesma coisa. Se eu medir antes do capacitor, que está ligado em série, vai aparecer aquele número maluco, novamente. Porque ele não vai conseguir aferir a resistência elétrica da bobina. Se eu medir após o capacitor, ele já vai me mostrar qual é a resistência elétrica. Bom, então esclarecida a nossa dúvida, o capacitor nada mais é do que um filtro. Ele estando ligado em série, ele não elimina a impedância. O amplificador vai continuar enxergando a impedância nominal do seu driver, do Super Twitter, da mesma forma. A única coisa é que ele vai filtrar algumas frequências indesejadas aí, que podem ser prejudiciais ao funcionamento dele. Geralmente um driver trabalha acima de 1 kHz. Um driver como este, né? Tem driver que trabalha um pouquinho mais baixo. E o Super Twitter, geralmente acima de 8.000 Hz. Tem Twitter também que trabalha mais baixo ou mais alto, dependendo do modelo. Aí vai depender do fabricante do seu driver te indicar qual que é o corte de frequência adequado para a aplicação. Já vou aproveitar esse vídeo para deixar algumas dicas de amplificador compatível com aplicação em driver e Super Twitter. O pessoal sempre pergunta aqui para nós. Por exemplo, aqui eu tenho um driver e um Super Twitter na casa de 100 watts, tá? Que amplificador eu uso para tocar um driver e um Super Twitter desse? Bom, eu posso usar o nosso DS250X2. Esse amplificador vai tocar perfeitamente os nossos dois componentes aqui. Um driver e um Super Twitter. Como seria a ligação? Poderia ligar em bridge ou poderia ligar um por canal, tá? Por que eu falo que poderia ligar um por canal? Mas a impedância não é muito mais alta? É sim, pessoal. Eu tenho um driver e um Super Twitter de 8 ohms e o amplificador pede aí no mínimo 2 ohms para a ligação. No mínimo 2 ohms, pessoal. Se eu ligar a impedância maior, não tem problema. Eu só não vou extrair a máxima potência. Mas se você olhar no manual lá do seu driver Super Twitter, ele tem uma margem de potência útil que você pode aplicar tranquilamente aí para ele ter um bom rendimento. Por exemplo, se eu tiver dois drivers desse aqui e dois Super Twitter, que amplificador que eu coloco? Eu tenho esse cara aqui, o nosso TS400X4 2 ohms. Esse aqui é conhecido de muita gente, né? Agora ele está assim, mudou a cor. Ele era fabricado na cor cinza, agora mudou para o branco, acompanhando aí a tendência da nossa linha que está passando toda para a cor branca, tá, pessoal? Então, para tocar dois driver e dois Super Twitter na casa de 100 watts, posso usar tranquilamente o nosso TS400X4 2 ohms. Bom, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas. Se você ficou com alguma outra dúvida, ou ainda, a explicação não foi suficiente para você, deixe aqui nos comentários. A gente vai responder e vamos preparar novos vídeos aqui no nosso quadro Tarampo Responde, falando sobre aquilo que você pergunta. Se você ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, já aproveita, se inscreve, já deixa o seu like aí também para a gente. Isso também nos ajuda a saber se vocês gostaram do conteúdo, para que possamos fazer cada vez mais vídeos com esse formato para vocês. Um forte abraço e até a próxima.